Em Porto Alegre, a ideia toda começou lá, a gente entregava algumas coisas de bicicleta, eu, os pães, a Cissa estava trabalhando no restaurante lá, também entregando, em Porto Alegre, e a gente uniu essas duas pães, ela fazendo os doces, eu fazendo os pães, e sempre trabalhando com ingredientes orgânicos, que eu acho que é um pilar. Porque lá já tinha, já tem uma proposta assim, né? No Bodão, sim, no Bodão também, mas a gente buscou usar do máximo de produtos orgânicos, porque a gente evita muito esse apoio na agricultura familiar, que não é uma coisa só para a gente, nem para quem come. Para incentivar a agricultura saudável, orgânica, e, né, para evitar esses produtos com agrotóxico, que são um verdadeiro veneno para a natureza, né? Se tiver, não, para a natureza, para nós... Para nós todos, na verdade. Para as pessoas que produzem, mas eu vivo muito porque é muito explorado, assim, e acaba se envenenando para produzir para as outras pessoas, né? E o lance da bike, a gente acredita muito nesse novo antigo modal de locomoção, né? Exato. Que é a bicicleta, que é uma das alternativas muito saudáveis, né? Exato. Para nós, para todos. Já faz um tremendo contraponto a essa, digamos, ditadura do motor, né? Automóvel, essas coisas assim, que é uma forma já saudável de se locomover, ao mesmo tempo aliando a uma alimentação também saudável, orgânica, integral, vegana também, que vocês também têm. Unindo todas essas alternativas numa só, digamos assim. É, a gente tentou. Tentou ao máximo fazer isso aí, né? Promover essa alternativa, né? Com que as pessoas mudem a sua lógica, né? Também é isso. E quais os produtos que vocês oferecem? São pães, assim? Quando a gente começa o dia oferecendo o nosso almoço, né? A gente abre para a volta do meio-dia, então a gente oferece um almoço, que é sempre um prato do dia. Certo. A gente serve ali de segunda a sábado, mas sábado a gente faz massa fresca. Então, sempre varia o tipo da massa que a gente está fazendo. Às vezes é uma lasanha, às vezes é uma tortelha, às vezes é uma canelônia, às vezes é uma rodélia. Tipo, vai mudando bastante, sempre utilizando as nossas farinhas orgânicas para ver essa massa, né? Depois a gente começa a servir alguns sanduíches e ao longo do dia, vamos sempre alguns pães. A gente sempre tem três tipos de pães. Eu vou integrar alguns grãos, a baguete e a focate, que ela vai varia-lhe também que eu deixei por cima dela. A Cissa faz alguns doces, muito variados, muito sazonais também, com as frutas, a vegetação, com as frutas que a gente encontra orgânicas, né? E aí os cafés, né? A gente mantém a tarde, a partir das duas e meia, com o cafézinho de sanduíches e hambúrgueres. A gente faz um hambúrguer verde aqui de feijão. Um pãozinho a gente mesmo faz. E os recheios, os vegetais e os recheios mesmo, a gente tenta buscar o máximo de produtos agentes. A importância dos produtos feitos super caseiros, já com essa proposta mais saudável e vegana e já mudando a lógica de alimentação que às vezes... E até a maioria dos nossos clientes, eles são veganos, né? A gente acaba oferecendo uma alimentação vegana e às vezes para as pessoas que não comeriam vegano, né? Não estão acostumados a... Não é que adianta o que a gente está dando, né? Para o pessoal que não comeria vegano, vir aqui às vezes todos os dias almoçar, ou três vezes por semana almoçar, já é uma parte da experimentação dele deveria. Sim, aí já experimenta e, dependendo da situação, começa até a gostar, dependendo da situação. É essa a ideia, né? A gente faz uma comida saborosa, né? Porque as pessoas gostem, mesmo não sendo veganas ou italianas, ou nós, tudo te permitindo, né? Eu acho que já é um caminho. Sim. E vocês já promoveram algum evento aqui, unindo todas essas... Ou vocês fazem coisas fora aqui do café? Já promoveram alguns eventos aqui dentro mesmo? Eventos, assim, a gente não tem interesse em daí de começar a promover, até porque o café é muito novo. Ah, certo. E acaba que a gente precisa se organizar ainda, né? Sim. A gente passou por um ciclo de um ano, mas eu acho que o nosso horário é bem embrangente, então não vai faltar tempo para... Para fazer. Para dar um ano, eu digo, para as pessoas frequentarem durante o nosso horário de atendimento. Sim, sim. Claro, claro, claro. E, claro que a gente disponibiliza o espaço para quem queira fazer algum... Eu já sei lá, uma pequena festa de aniversário, dar uma oportunidade assim. É uma coisa mais intimista. Claro, mas durante o nosso horário de atendimento com os nossos produtos, que a gente for mesmo. Sim, está certo. Para a gente encerrar um pouco a nossa conversa, Arthur, tu pode dizer os contatos do café para os internautas poderem acessar e conhecer mais, virem aqui conhecer, né? De perto, né? Ao vivo. É o nosso Facebook, se procurarem na barra de pesquisa, Libre Pelotas, o nosso site, que também tem linkado ao nosso Facebook. Ah, claro. O nosso Instagram também, que está linkado ao nosso Facebook. Então, se vocês direcionarem o Facebook, ou se pesquisarem no Instagram, eu acho que está no Libre Viz de Café. Ah, que legal. Tá bem, então, Arthur. Obrigado aí por atender a nós aqui do Quindim Cultural. E a gente está sempre à disposição para valorizar e a gente está com vocês nessa luta aí de promover uma alimentação saudável, vegana e também aliada à questão da velocidade, no caso da bike, né? De incentivar todas essas alternativas saudáveis e sustentáveis que a gente tanto precisa para ter uma vida mais saudável, melhor e evitar tantos venenos aí que nos contaminam, né? É isso aí. Tá certo, então? Obrigado pela tua colaboração. Valeu.